Marcos 3 De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, Vem para o meio. Então lhes perguntou, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, Disse ao homem, Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, Em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, da Lém do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidon, Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, A fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, Se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, Prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, E João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, Que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, Está fora de si! Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está possesso de Beuzebú, e é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, Está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.